Programa é show com Cuiabano Lima, oferecimento no Sabem Água Semana é feita pra você, vem economizar muito mais. É a Combitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade. A Combitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade. É o nosso amor, até que um dia tudo veio se acabar. O público do Brasil inteiro tem qualidade, tem essência, tem força, tem DNA, tem talento, tem essência, tem verdade, tem musicalidade, tem história. É tarde, é quase madrugada eu não dormi. Com você no pensamento eu insisti, que eu não vou você falar contigo. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo, e os momentos que felizes nós passamos. Se vou querer, já vou querer, junto comigo. Vamos lá, baixinho! Ao dormir, sozinha e te querem seus lençóis. Abrace o travesseiro e pense em nós. A imersão irá sentir o meu calor. Agora já te ouvi, posso sonhar, senti as suas mãos a me apagar, vivendo a paz desse amor. Eu só liguei pra dizer que você é a pessoa mais importante desse mundo. Só liguei pra dizer que eu não vivo sem você. Só liguei pra dizer que eu te amo. Não pode, dois seres como nós vivendo assim, eu louco por você, você por mim, e agora é tão distante assim que eu vou. Vá dormir, estou aí com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito. Vá dormir, sozinha e te querem seus lençóis. Abrace o travesseiro e pense em nós. A imersão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, senti as suas mãos. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, senti as suas mãos. Vá, agora já me apagar, vivendo a paz desse amor. Uma das minhas preferidas. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, senti as suas mãos. Vá, agora já me apagar, vivendo a paz. Vá, agora já me apagar, vivendo a paz. Quase um ano te espera, pelo saldo da janela, esperando você vir. Você prometeu voltar Quando o inverno chegar Pra ficar junto de mim O verão já passou O inverno começou E você onde está? Sinto frio suplar meu bolso Mas sustento o meu corpo Sem você ir pra calentar Vai com a balão! Vem, vem, vem! Hoje há dois caras A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar A sua espera O fogo na areia Lembra o seu calor A noite vem Eu preto Vizem o nome a murmurar O que diz Que uma vitrola Faz lembrar Do pouco do que foi O nosso voo Vem, vem Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Você não aquece essa falta de você Desde a rua da varanda e a cidade toda branca Pela neve que caiu O meu inverno sem você é o mesmo que você Hoje é lá no vermelho Hoje há no céu A pele está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na areia lembra o seu amor A noite vem E o vento de seu nome é murmurar Um disco na vitória faz lembrar Um pouco do que foi o nosso amor Segura aí que eu quero ver E amanheceu E outra noite eu dormi pensando em ti E houve a hora que o sol voltasse a mim Vai levantar e te encontro a você O sol chegou Pense com ele o seu brilho, o seu olhar É mais um dia que ele veio pra nos saudar E até ele sabe que eu amo você É em você É que encontro mais razões para viver É onde sinto o doce doce, o doce do prazer É no seu colo o lugar de sorrir E assim Agora me desce novamente e vou deitar E como sempre outro dia espera Que amanheça pra poder nos dar a ti Segura a Genésio Genésio vai estar dormindo, Genésio Vamos, Genésio O cara mais lindo do Brasil É bom sentir Que sou também muito importante em sua vida Sou seu ar e eu sou tudo o que precisa Como também preciso o tanto de você E se tiver Me encontrar Feche seus olhos e sempre gostar Por um sol ou em cada amanhecer Em você É que encontro mais razões para viver É onde sinto o doce do prazer É no seu colo o lugar de sorrir E assim Quando a noite desce novamente vou deitar E como sempre outro dia espera Que amanheça pra poder nos dar a ti E assim Logo a noite desce novamente vou deitar E como sempre outro dia espera Que amanheça pra poder nos dar a ti Alô, meu Rio Grande do Sul! Aquele abraço! No instante que você me beija Toda tristeza chega ao fim Uma fogueira acesa Ardendo e queimando dentro de mim Diz que eu sou seu amor E meu amor você é E encontrei meu destino E que sou tudo o que você quer E quando você me abraça E quando você me abraça Eu de mais nada preciso Se acaso você se afasta Até me falta o ar que respiro Porque lhe dei meu amor E meu amor você tem Eu não consigo ficar Eu não consigo ficar Nem ao menos sonhar E amar o sol Alô, pai! É pro senhor! Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amistade Nós somos dois passarinhos Se eu preciso ao outro consola Sempre trocando carins Juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos Se eu preciso ao outro consola Sempre trocando carins Juntinhos no fundo da nossa gaiola Juntinhos no fundo da nossa amistade Senhora Marcelinho Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amistade Nós somos dois passarinhos, eu preciso ao outro consola Sempre trocando carinhos de um x no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos, eu preciso ao outro consola Sempre trocando carinhos de um x no fundo da nossa gaiola Mato Grosso querido! 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 Pra outro lugar qualquer Hoje a noite a nossa turma O que deve me vier Vou pra onde você quiser E depois Nós vamos fazer amor Debaixo e o cobertor Vou mandar A solidão pro túnel Se olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar A solidão pro túnel Se olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Já não há mais solidão Vamos aplaudir a mãe Aladim Programa é show Valeu Matriz Domingo que vem tem mais Programa é show Com Cuiabano Lima Oferecimento No Save em Água A semana é feita pra você Vem economizar muito mais Combitrans Integrando o Brasil Com sustentabilidade 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 A semana é feita pra você E aí A semana é feita pra você